Tem uma princesa linda por aí Oi, minhas princesas e príncipes que eu amo, tá? Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje eu vim trazer vários DIYs pra você presentear o seu namorado ou sua namorada nesse dia dos namorados E sim, esse é mais uma colaboração com vários youtubers que eu amo E que me desafiou dessa vez foi a Dani Martinez Eu amo essa guria, amo os DIYs dela, gente E ela me desafiou pra mostrar pra vocês aqui alguns DIYs Então depois que você assistir esse vídeo, corre lá no canal dela que também vão ter vários DIYs super legais Mas agora antes de começar o vídeo, já clica no meu gostei Que parceira que é parceira, dá like antes do vídeo E se inscreve no canal também se você ainda não me conhecia Prazer, meu nome é Juliana Mota E aqui no canal se encontra mais de vários outros tipos de vídeo Então é isso, meus amores, vamos parar de blá blá E vamos pro vídeo Então, meus amores, pra esse primeiro DIY você vai precisar de palitos de picolé Na verdade a gente precisa de 12 palitos, certinho Então junta aí seus palitinhos de picolé, palitinho de sorvete aí Pra poder fazer esse DIY super fofo E a gente vai juntar um a um, a um do lado do outro E pra colar eles todos juntinhos A gente simplesmente vai precisar colar um na parte de cima e um na parte de baixo Agora é hora de você começar a desenhar no seu quadrinho aí Você pode escrever, pode desenhar, pode colar foto Eu fiz um pouco de tudo, né? Como vocês podem ver Fiz uns coraçãozinhos bem fofinhos E coloquei dois prendedores pra prender a foto minha e do meu boy, né? É claro que o Justin não é meu boy Infelizmente Mas a gente pode usar na imaginação A gente pode usar na imaginação Depois pra colocar essa plaquinha penduradinha Eu usei um pedacinho de lã Mas você pode usar barbante também se você quiser E coloquei na minha estante Gente, fica muito fofo pra presentear o boy E eu tenho certeza que você vai arrasar no presente Juju aqui é muito Forever Alone, né? Então tem que pegar umas fotos do Joyce Fazer umas montagens O segundo DIY é um cartão mágico Pra fazer ele você vai precisar cortar 4 pedaços de 10x20cm Depois disso a gente marca 5cm do topo e do finalzinho Pra gente fazer meio que essa dobradinha aí, ó Tá vendo? Dobrando desse jeito a gente vai conseguir o efeito esperado pro cartão Vocês vão entender mais tarde Dobre as 4 partes Não esquece, gente E depois eu fiz um risco aí no meio Pra eu poder saber direitinho Qual quadradinho que eu vou colar a outra corzinha E é sempre nesse último quadrado Tá vendo, gente? Eu só tô passando a cola nesse último quadradinho Porque é ele que vai fazer a mágica toda do cartão Ó E aí você cola com muito cuidado O papel da outra cor Em cima desses dois quadradinhos E na parte de baixo também E agora pronto, gente É só você começar a decorar Decora do jeito que você achar melhor Pode soltar a imaginação Soltar a criatividade Porque essa é a parte mais gostosa, né, gente? Eu adoro Eu usei bastante fita adesiva Porque eu amo Como vocês podem ver Eu tenho bastante E olha que legal, gente Já virou um outro cartão, né? E aí a gente vai desenhando Em todas as partes desse cartão Alguns eu desenhei Alguns eu só escrevi Outros eu só colei foto Mais foto do Justin, é claro Invejosas dirão que é Photoshop Mas eu não me importo E olha como fica super bacana Pra presentear, gente É um cartão que nunca acaba É um cartão infinito, né? Acho que a gente pode chamar ele assim Cartão infinito Gostei Muito legal, né? O terceiro DIY Você vai precisar de uma foto Com o seu boy novamente Canudos E um pedaço de papelão Você precisa colar a foto Nesse pedaço de papelão Bem no meio mesmo Pra poder dar espaço Pra tudo que a gente quer fazer Agora a gente vai cortar Os pedaços de canudo Desse jeito assim, ó Pra ficar bem certinho Com a lateral da foto Geralmente 10cm Consegue fazer bem perfeito Bem certinho E aí com os canudos inteiros A gente vai colando Na parte de cima O legal é que dá pra fazer O acabamento da lateral E também fica certinho, gente É muito legal, né? Agora a gente vai cortar O excesso Pra fazer o acabamento Do porta-retrato E depois Pra fazer o pezinho Eu peguei Uma partezinha Do papelão que sobrou E colei atrás Do nosso porta-retrato E olha como fica Muito, muito, muito fofo É um presentinho Simples, fácil Dá pra você presentear E com certeza Seu boy Ou sua girl Vai adorar O próximo, gente São pergaminhos do amor As medidas São essa que aparece Da tela E você vai fazer Muitos, muitos, muitos Porquês Você ama O seu namorado É tão gostoso Você escrever Os motivos Pelo qual você se encantou Pelo qual você gosta Do seu namorado Da sua namorada Que eu perdi a noção E fiz tanto Mas tanto Fiz de todas as coisas também E fui colocando Nessa jarrinha aí Super fofa Quanto mais você colocar Mais ele vai se sentir Importante E amado por você Então capricha, tá bom? E o legal é que Todo dia ele pode abrir um Dar uma olhadinha Lembrar de você Quem sabe Tenho certeza Que ele vai adorar Fora que fica Uma decoração Super fofinha, né? Adoro Gostaram, meus amores? Gente, eu adorei Gravar esse DIY Dia dos namorados Super romântico Eu sou muito romântica, gente Felipiana, né? Romântica E eu tô muito ansiosa Pra desafiar A linda da Nina Brás, gente Essa é outra menina também Que eu adoro os reais Fico encantada Então já sabe, né? Depois que terminar aqui Passa no da Dani E depois passa no da Nina também E é isso, meus amores Me segue lá no Instagram Quando eu não tô por aqui Eu tô sempre por lá Então me segue, tá bom? Olha esse feed que lindo, gente Olha pra você não seguir Quem seguir Ganha lá um beijinho, tá? Pode comentar Gil, manda meu beijo Que eu vou dar um beijo aqui Deixa seu like também Antes de partir Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não me conhecia E é isso, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau